Morreu nos Estados Unidos aos 100 anos o diplomata Henry Kissinger. Kissinger foi um dos nomes mais influentes da diplomacia americana no século XX. Ministro dos governos Nixon e Ford nos anos 70, foi um dos principais articuladores de um cessar-fogo na guerra do Vietnã e ganhou o prêmio Nobel da Paz. Kissinger também articulou a retomada das relações entre os Estados Unidos e a China, que estavam cortadas desde a ascensão do Partido Comunista Chinês na década de 40. Ao mesmo tempo, foi duramente criticado pelo apoio dado pelos americanos a ditaduras na América Latina no período em que comandou a Secretaria de Estado. Judeu, Kissinger nasceu na Alemanha, mas se mudou com a família para os Estados Unidos para fugir do nazismo. Aos 20 anos, se tornou cidadão americano e combateu na Segunda Guerra Mundial. Além do trabalho para o governo americano, ele deixa também dezenas de livros sobre a diplomacia e as relações internacionais. A causa da morte não foi revelada. Kissinger deixa esposa, dois filhos e cinco netos.